Seja bem-vindo ao canal Valdeci o Sonhador. O que a Bíblia diz sobre contar mentiras como cristão? Para muitas pessoas no mundo de hoje, contar mentiras é um estilo de vida. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre a mentira? Vamos aprender no ensinamento de hoje. Se você for observador, notará que sempre que um indivíduo é pego mentindo e é repreendido, a primeira defesa que ele costuma usar é ninguém é perfeito. Mas você acha que esse é um parâmetro válido para medir quem deveria contar mentiras e quem não deveria? Eu não acho. Talvez lhe interesse saber que quando a Bíblia falou contra contar mentiras, ela não mencionou que as pessoas têm que ser perfeitas antes de poderem ser honestas. Imagine um cenário onde todos na Terra vivessem segundo a noção de que ninguém é perfeito, portanto ninguém pode ser honesto. Tenho certeza de que o mundo seria um lugar terrível para se viver. Ninguém estaria disposto a emprestar ou confiar sua vida a outra pessoa. Tendo conhecido um bom número de indivíduos cristãos que permanecem fiéis às suas palavras, posso dizer com ousadia que ainda temos pessoas genuínas e honestas. Novamente, a noção de que ninguém é capaz de merecer confiabilidade é uma noção falsa. Se nós, como indivíduo, somos desonestos, isso não implica automaticamente que todas as outras pessoas no mundo sejam assim. Essa não é a mentalidade certa para se possuir. A desonestidade tornou-se parte integrante da vida de muitas pessoas, incluindo vários cristãos professor. Isto se deve simplesmente ao fato de vivermos num mundo onde somos continuamente alimentados com a mentalidade de que todos pecarão, e não há esperança de que alguém seja justo, e então todo mundo só tem que continuar fazendo o mal. A verdade que muitos não vão querer admitir é que qualquer cristão que leva a sua vida baseado neste tipo de mentalidade decidiu voluntariamente não deixar Deus mudá-lo. O que a Bíblia diz sobre a mentira? Romanos capítulo 5 versículo 12 Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, E assim a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. É indubitavelmente verdade que todos nascem em pecado. O salmista até admitiu isso no Salmo capítulo 51 versículo 5. A natureza pecaminosa entra em ação mesmo em uma idade muito tena. Você ficará surpreso ao perceber que um bebê de três anos começa a contar mentiras sem aprender com ninguém. O gênio do pecado de Adão lhes adigui exerce a sua influência sobre todos os que nascem no mundo até que subletam as suas vidas a Cristo e sejam salvos. O sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz desmantelou o poder do pecado. Ela substitui a influência do pecado e exerce o poder de Deus sobre qualquer habilidade que o pecado possa ter. Na ausência de Jesus Cristo numa pessoa, o pecado pode ser viável, mas quando Jesus intervém, o pecado é suprimido a ponto de perder o seu poder e, eventualmente, perder o seu domínio sobre aquele indivíduo. Se um cristão afirma isso, é porque todos pecarão, e é por isso que não conseguem parar de mentir, eles deliberadamente crucificam o Senhor novamente. Hebreus capítulo 6 versículo 6. Se eles caírem, para renová-los novamente para o arrependimento, vendo que eles crucificaram para si mesmos o Filho de Deus novamente e os puseram abertamente à vergonha. É verdade que ninguém se torna completamente limpo ou perfeito no momento em que é salvo. É por isso que o Espírito Santo assume a obra de transformar os salvos imediatamente após a sua salvação. Supõe-se que render-se ao Espírito Santo produza uma novidade de vida, o novo homem, que não vive mais segundo a corrupção e o engano. Efésios capítulo 4 versículo 22 versículo 24. Para que, no que diz respeito à conduta anterior, dos despogês do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências enganosas, e renovense no espírito da sua mente, e que os revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, é, portanto, muito mortal para um cristão encontrar razões para não permitir que o poder transformacional de Deus tenha qualquer efeito sobre ele. É perverso para um cristão não permitir que Deus trabalhe nele. É egoísta e desesperadamente perverso escolher a continuação do mal em vez da mudança. Efésios capítulo 4 versículo 25. Portanto, abandonando a mentira, fale a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. A escritura acima fazia parte da carta de Paulo aos cristãos em Éfeso. Essas pessoas eram crentes como nós, eles tinham o mesmo Espírito Santo como temos hoje. Eles não eram perfeitos, mas era exigido que abandonassem a mentira. Você não encontrará isso em nenhum lugar da Bíblia Sagrada onde está escrito que os cristãos devem ser perfeitos antes de se tornarem pessoas verdadeiras e honestas. A palavra cristão é derivada da palavra Cristo. Significa simplesmente que aqueles que são chamados pelo título de cristãos, são como Cristo, mas espere, Jesus é perfeito e nós não, certo? Bem, vejamos um exemplo de homem perfeito a quem o próprio Jesus Cristo elogiou por ser um contador da verdade. João capítulo 1 versículo 47. Jesus viu Natanael aproximar-se dele e disse dele eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Outras palavras para astúcia incluem astúcia, traição, fraude, truques, engano, engano, estratageno. Destaque as palavras, engano, engano, na lista acima. Você pode ver que Jesus estava literalmente dizendo que Natanael não tinha engano e não praticava o engano. Uau, então, pode um homem atingir tal nível de retidão, mesmo ao ponto de o próprio Deus ficar maravilhado? Você acabou de ver isso com Natanael. Vejamos o que dizem outras traduções desse versículo João capítulo 1 versículo 47. Quando Jesus viu Natanael se aproximando, disse dele, eis realmente um israelita em quem não há engano. Então ainda temos desculpa. O que Deus diz sobre um mentiroso? Não é surpreendente que muitos cristãos muitas vezes vejam contar mentiras como um pecado pequeno e irrelevante. Na verdade, é chocante para mim, mas se isso não se trata da minha opinião, vejamos como Deus avalia o ato de mentir. Provébios capítulo 6 versículo 16 e 19. Estas seis coisas o Senhor odeia sim, sete são uma abominação para ele, um olhar orgulhoso, uma língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, um coração que maquina imaginações perversas, pés que são ligeiros incorrendo para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Observe que na passagem acima, contar mentiras foi mencionado duas vezes e a ênfase foi colocada no último versículo, que é sobre mentiras. Sim, você acabou de ver isso. É assim que Deus detesta seriamente o ato de mentir. O que a Bíblia diz sobre um mentiroso? João capítulo 8 versículo 44. Vós sois do diabo, vosso pai, e cumprireis os desejos de vosso pai. Ele foi um assassino desde o início, e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala um mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mentir é mal, assim como qualquer outro pecado. O pecado é mal e as coisas mais pertencem ao reino das trevas. A Bíblia nos instrui a não ter comunhão com as obras infrutíferas das trevas. Efésios capítulo 5 versículo 11. Dê a César o que é de César. Visto que as mentiras pertencem ao inimigo, nenhum cristão deveria tê-las em seu poder. Qualquer cristão professo que retenha e use esta propriedade das trevas, está automaticamente provando que é como Satanás, seu pai. O que a Bíblia diz sobre mentir para seu cônjuge? Colossenses capítulo 3 versículo 9 e 10. Não lentais uns aos outros. Visto que despiste o velho com suas ações, e revestirão-se do novo homem, que se renova no conhecimento a imagem daquele que o criou. Um casal que guarda segredos e mente-se um para o outro não pode ficar junto por muito tempo. Nenhum casamento duradouro é construído sobre o fundamento do engano. Por que devemos parar de contar mentiras? Sempre há méritos e não há deméritos em se arrepender dos erros cometidos. Abaixo estão alguns motivos pelos quais um mentiroso deveria parar de contar mentiras. Um traz longevidade. Sermos capítulo 34 versículo 12 e 13. Quem de vocês ama a vida e deseja ver muitos dias bons, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de mentir. Mentiras conseguem colocar as pessoas em apuro. Em alguns casos, pode custar a vida das pessoas, a honestidade. Por outro lado, pode ser subestimada pelo mundo, mas ser incomparável. A Bíblia diz que dá vida longa. 2. Deus se deleita no que é verdadeiro. Provébios capítulo 12 versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis para o Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Bem, vimos isso na passagem sobre Jesus e Natanael. A reação dele em relação a Natanael já disse o suficiente. Exemplos de mentiras na Bíblia. Podemos facilmente encontrar um exemplo de mentira na Bíblia. Na história de Ananias e Safira juntamente com as consequências que isso lhes trouxe. Leia Atos capítulo 5, versículo 1 e 11. Consequências de mentir na Bíblia. Item contar mentiras destrói a confiança. Item isso arruina relacionamentos. Item contar mentiras pode roubar conexões e oportunidades divinas das pessoas. Ninguém gosta de trabalhar com uma pessoa desonesta. Considerações finais sobre o que a Bíblia diz sobre mentiras e irmãos. Acredito que muito já foi dito, e que a mente de Deus em relação a contar mentiras foi revelada a vocês. Agora é sua responsabilidade agir de acordo. Hoje em dia, o mundo se esforça arduamente para fazer com que o mal pareça normal incluindo o detestável ato de mentir. Mas tenha sempre em mente que Deus nos ordena sair deles. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Praticar a honestidade não é popular, mas é raro. Raro, é dourado e nobre. Acredito que todo cristão genuíno deveria buscar isso. Se você foi abençoado ao ler este artigo, não hesite em compartilhar com outras pessoas. Deus o abençoe.